Foi na PR-483, entre o trevo do bairro Água Branca e Alvorada, em Francisco Beltrão. O acidente envolveu essa carreta que seguia sentido ampere e esses dois carros. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados e prestaram atendimento a quatro pessoas. Duas vítimas atendidas pela equipe do SAMU e duas vítimas encaminhadas ao hospital pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A gravidade das vítimas? A gravidade ainda está sendo apurada, como foram várias vítimas e vários socorros ao mesmo tempo, a gente ainda não tem certinho, não consegue precisar exatamente como está o estado de saúde dessas vítimas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ele contou detalhes e afirmou que ainda tentou evitar o choque. Eu ia descendo sentido Beltrão e daí quando eu olho no espelho a toura vinha fazendo outra passagem. Em sentido contrário vinha esse ônix preto que se envolveu no acidente e mais um outro caminhão. Aí eu tirei o que fora que deu para tirar, mas aí já quando ele bateu ele jogou para cima do meu caminhão. Eu tirei fora para evitar que desse maiores estragos ainda pudesse ocasionar mais feridas ainda. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. O acidente foi em um trecho de grande movimento e filas se formaram nos dois sentidos da via. O acidente foi em um trecho de grande movimento e filas se formaram nos dois sentidos do meu caminhão. O acidente foi em um trecho de grande movimento e filas se formaram nos dois sentidos do meu caminhão. O acidente foi em um trecho de grande movimento e filas se formaram nos dois sentidos do meu caminhão. O acidente foi em um trecho de grande movimento e filas se formaram nos dois sentidos do meu caminhão.